Música Perofilistas de Marília são destaques em mais um evento agora em São José do Rio Preto representando muito bem Marília e vem aí um evento de peso em São Paulo em breve Eduardo Arenas, Antônio Cobote são nossos convidados. Primeiro Eduardo, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Que evento foi esse em Rio Preto? Foi um evento de alto nível que teve atletas do Brasil inteiro, deficiente físico, pessoas normais e onde a gente fomos com o objetivo de trazer os resultados positivos e graças a Deus está aí o meu décimo campeonato no deficiente e o décimo título, né? Esse é o vídeo que eu fui campeão no deficiente físico levantando 265 quilos, né? 265 quilos, está aí. É muito complicado, tem que se concentrar muito, não, Eduardo? Tem, tem que concentrar ali, travou, daí o juiz, aí agora ele pede para descer, né? Tem que entregar a barra no chão devagar, se você entregar ela bater forte, você é desclassificado. 265 quilos. Como é a concentração para erguer essa pesagem? Começando os treinos, dia a dia, né? Alimentação, descanso, é muito treino, domingo a domingo, é focar, né? No seu objetivo, e para que ele se torne o seu objetivo em títulos, né? Confirmando lá em Rio Preto, você ganhou dois títulos, foi isso? Eu ganhei três. Três, três títulos. Ganhei no deficiente físico e no adulto normal. Essa minha mão que cortou na última pegada, eu não soltei da barra até eu levantar e trazer esse título para a nossa cidade maravilhosa, onde eu sou tão criticado na Secretaria de Esporte. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Antônio Cobote, também nosso convidado, também foi bem, muito bem em Rio Preto. Cobote, boa noite. Boa noite, Zé. Obrigado por abrir as portas para nós aí, estar podendo falar um pouquinho do campeonato, do título, né? Que nós podemos representar a Marília, bem representado. E... E sua participação lá, como foi? A minha participação foi assim, eu fui mesmo, né, que nem eu citei no jornal, tal, que o Eduardo persistiu em fazer eu voltar a competir, que eu estava parado já tinha algum tempo. Aí apareceu alguns amigos querendo ajudar, aí eu falei, ah, vou voltar. Estava treinando firme, estava focado por dieta, comendo, dormindo bem, para ir tentar a marca melhor. Só que aí eu machuquei, duas semanas antes do campeonato, machuquei a costela, fazendo um agachamento, né? Que precisa treinar bastante a perna, né, para poder fazer o movimento terra. Aí eu machuquei a costela, fui, tipo, meio que machucado, mas mesmo assim consegui ganhar duas categorias, no supino e no terra. Mas não era o que eu esperava, eu achei que eu não conseguiria nem subir no pódio. Quantos quilos você ergueu? Eu consegui levantar 200 quilos em ambos, 200 no supino e 200 no terra. Bem, deixa eu voltar agora com o Eduardo. Que competição é essa em São Paulo, do Arnold Schwarzenegger? Você explica, Eduardo. É uma competição que eu fui convidado pelo Vilmar, ele é da seleção brasileira, que eu já fui convocado ano passado para competir nos Estados Unidos, mas não tenho condições financeiras, a Secretaria de Esporte para me ajudar. E nessa em São Paulo chama Power Biceps. Power Biceps é uma modalidade que eu nunca disputei, a força é no braço, que eu tenho que levantar a barra, fazer um movimento, levantar a barra do... A barra W, que é o Power Biceps, o máximo, uma série com o máximo de peso possível. Você vai ter três chances para ganhar dos adversários, onde eu vou competir no deficiente físico. Ou seja, só feras. Então vai ter que se realmente preparar muito. Lá o bicho pega. Lá não tem essa, é um evento, o maior evento do mundo. Não existe evento maior que este. E que história é essa? Arnold Schwarzenegger. Sim, é a do Arnold, que é um evento que ele faz no Brasil todo ano, né? E ele faz em todos os países, né? E esse ano vai ser em São Paulo. Ele presente também? Ele vai estar presente e ele que vai dar a premiação. Então a entrega dos prêmios Arnold Schwarzenegger. É isso? Bem, realmente está aí a competição, vocês levando o nome de Marília para o Estado, para o Brasil, você, Arenas, para o mundo também, que já que tem títulos internacionais. Ajuda, patrocínio e ajuda da Secretaria Municipal de Esportes. Você que já esteve aqui, inclusive, criticando essa questão. Como está? É, continua a mesma coisa. Isso aí, a Secretaria de Esporte não está nem aí para... Ele, para... Eu acho que eles não querem levar nada a sério, porque o campeonato nível Arnold Schwarzenegger é um campeonato mundial. Eu vou pegar os atletas mais fortes do mundo. É o que eu te falo. É, quando eles não inventam mentira, é gente criticando, começaram a me criticar no Face agora. Daí chegam lá, Ai, mas eu conversei com a Amê, e lá na Amê você precisa de tal coisa, tal coisa. Ô, fulano, não é isso. O meu negócio, quando eu vou explicar para a pessoa, a pessoa já não quer mais ouvir. Daí eu já estou vendo que tem coisa errada. Que tipo de ajuda você pediu e por que não estão fornecendo? No caso, na Secretaria Municipal de Esporte. Ajuda é um custo da viagem, é uma viagem paga, um transporte pago para nós, uma inscrição paga, uma refeição. Isso é pedir muito? Isso é o mínimo que eles podem dar. E eles ficam falando que a gente tem que ir lá na... Pegar a carteirinha da Amê, pegar a carteira não sei o quê. Eu já cansei, eu já até dei o telefone para eles de três federações. Liga lá. O meu é PCD, eu não tenho nada a ver com atleta para o Olímpico. Eu sou atleta deficiente físico em outros tipos de modalidade que não tem nas Olimpíadas. Mas tem mundial, tem no Arnold Classic, tem no Paulista, brasileiro, sul-americano. Mas eles insistem com isso aí. É desculpa, desculpa para a Boi dormir, o Zé Henrique. Vai ficar essas coisinhas, essas ladainhas. Por isso que eu nem perco mais tempo com pouca coisa. Ali com Secretaria de Esporte. Ali é perca de tempo. Eu tenho... Eu vejo ali que o objetivo deles é os jogos regionais. Eles ficam felizes em ganhar jogos regionais. Pô, vai tentar ganhar uns jogos abertos. Prepara o atleta para ganhar jogos abertos. Não para ficar em décimo, quinto, vigésimo lugar em jogos abertos, não. Para ser primeiro. Creio que a cada crítica que você faz, piora o relacionamento. E aí, você é o criticado. É isso? Sabe o que é, Zé? É que eu, talvez, muitos atletas marilhenses, atletas muito bons, talvez tenha medo de chegar aqui e sentar aqui e falar a verdade. Não que tenha medo, mas o pouquinho que recebe, tenha medo de perder aquilo lá. Eu não tenho medo, não. O que eu falei, essa administração aí, eu não tenho esperança mais nenhuma. A boa esperança minha é torcer para que Deus ilumine a cabeça de algum empresário para me ajudar, porque ali mesmo eu nem piso. Vou representar a minha cidade marilha? Eu vou. Porque eu, daqui 10 anos, 20, 30 anos, eu vou estar competindo ainda. Eles, daqui 3 anos, eu acredito que essa administração não está mais lá. Bem, o Cobote está voltando agora. Será que ele teve ajuda no passado? Será que na sua volta está tendo da Secretaria Municipal de Esportes? Cobote, você fala. Agora é você. Então, e eu quero reforçar também o que o Eduardo falou, né? Que nem, eles ficam justificando o caso do Eduardo, não é o meu. Eles ficam justificando que o Eduardo tem que procurar a make, procurar isso, aquilo, tal, e não quer dar ajuda. Que nem meu caso, eu sou atleta normal, não tenho deficiência nenhuma. Procurei eles já umas 6, 7 vezes lá no ano passado, esse ano, e sempre vou lá, sempre a mesma ladainha, a mesma desculpa. Ah, não posso ajudar, ah, é isso, ah, aquilo, nós não temos dinheiro para isso, nós estamos tirando para pagar a conta daqui, para pagar a conta de lá, que deixaram das outras prefeituras, que não sei o que e tal. Aí, só que é o seguinte, a gente mesmo já tivemos ajuda quando eram os outros prefeitos, as outras secretarias. Tivemos ajuda, era pouco, mas ajudava, que cada um ajudando um pouquinho, aí a gente vamos, consegue ir normal. Dessa vez, nem um pouquinho eles dão para nós, nem o almoço, eles não tem coragem de falar assim, ó, toma aí 50 reais aí para você almoçar. É pouco, a pessoa sabe que é pouco, mas nem isso eles dão, nem isso eles ajudam. Eu mesmo não tive ajuda deles para nada, não tive um centavo para nada. Muito bem. Bem, só esperamos que realmente, já que não há o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, haja o apoio empresarial, ainda mais para esse evento que o Arenas agora vai competir em São Paulo. É isso, Arenas? Isso, Zé, eu estou, quero agradecer bastante a equipe esporte, a TH Esporte Nutrition, né, Academia Arena, a Unimar, que está me dando uma super força, o meu ortopedista, doutor Carlos Henrique Reis, a fisioterapia da Unimar também, o Eric, meu treinador de Itabapuã, o estúdio Jason Tatu com o Marcos e a Vanessa, que me ajuda bastante, o Varejão Terminal com o Rodrigo. Sabe, o que acontece é o seguinte, uma coisa, eu fui competir uma vez em Rio Claro, eles me deram cem reais. Cheguei lá em Rio Claro, Zé, o campeonato era para acabar a tal hora, não acabou. Eu vou voltar a repetir isso aí, era para mim dormir na rua, se não é o secretário, o presidente de Rio Claro, da federação lá, pagar hotel para mim, pagar táxi, pagar a janta e o almoço do outro dia para mim vir embora, eu ia dormir na rua até esperar o ônibus de uma e meia da tarde para mim voltar. Muito bem, nós vamos continuar também dando todo o apoio. Parabéns, Arenas, parabéns, Cobote, aqui no 4, vocês têm apoio quando precisarem. Você sabia, neste dia 22, é o dia mundial da água e hoje, atenção, Marília tem grande parte da cidade com falta diária de água. Confira a matéria. O nome do planeta é Terra, mas bem que poderia ser água, 70% deles são cobertos por esse líquido precioso. 97% da água estão nos mares e oceanos, apenas 3% é água doce e a maior parte permanece congelada nas geleiras. Só 12% escorrem em rios, lagos e aquíferos subterrâneos, como o Sistema Aquífero Grande Amazônia, o maior do mundo que fica no Brasil. Desde que o mundo é mundo, a água é a mesma, se reciclando naturalmente. A água, ela evapora dos oceanos, precipita nos continentes, forma rios largos e aí nós usamos essa água. Depois de usada, essa água volta para o rio e ela vai para o mar de novo, então ela fica num ciclo contínuo de reuso. Hoje, já falta água onde antes sobrava. A cidade do Cabo, área urbana mais populosa da África do Sul, pode ser a primeira metrópole do mundo sem água. Depois de três anos seguidos de seca, o impacto nos reservatórios pode provocar o chamado dia zero. A partir dele, cada habitante teria direito a apenas 25 litros de água por dia. Outras metrópoles também viveram períodos de escassez. A cidade do México, Pequim e Tóquio. São Paulo teve a pior crise hídrica da história entre 2014 e 2015. A população mudou o hábito e continua economizando. Hoje nós temos aí um consumo que é 15% menor do que era antes da crise que nós tivemos. Brasília vive uma crise hídrica há mais de um ano. A escassez de água aqui e em outros lugares do mundo sofre influência das mudanças climáticas. Só no Brasil, as enchentes afetaram mais de um milhão de pessoas em 2016. As secas deixaram ainda mais vítimas. 18 milhões, 80% só no Nordeste. O componente das mudanças climáticas tem que ser considerado na gestão da água. O problema não é de um governo, o problema é da sociedade se dar conta da forma como ela tem que usar a água. A saída é planejamento, desenvolvimento com preservação ambiental. A ameaça é você continuar com o modelo apenas desenvolvimentista, a custo dos recursos naturais. E achando que obstáculo ao desenvolvimento do país é a proteção do meio ambiente. Ao contrário, e a crise hídrica nos deu esse entendimento. Porque o que a gente percebeu que é obstáculo ao desenvolvimento de um país, de uma nação, dos países, é a falta do recurso natural. Tchau!